E vamos lá pra mais atualizaçõezinhas envolvendo o universo DC em filmes, com talvez, quem sabe, dicas envolvendo o uniforme do Superman aí, com algumas imagens envolvendo os bastidores aí da produção do filme Superman Legacy, e ao mesmo tempo rumores envolvendo o filme do As Noturno, um antigo filme que estava sendo prometido tempos atrás. O que aconteceu com ele? Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, aquela dose diária de atualização pra vocês chegou, envolvendo então o universo DC de filmes aí, né, Superman Legacy, ao mesmo tempo As Noturno, o que aconteceu com esse filme aí, né? Vocês lembram dele? A DC tem 300 filmes prometidos há muito tempo atrás, tinha o filme do Homem à Hora, que o pessoal ia fazer, né, com o passar do tempo tinha o filme dos Super Gêmeos, que ia rolar, mas foi cancelado a tempo ou não, vai do seu coração, tinha o filme do Quarto Mundo, que não foi pra frente, e tinha o filme também da Canário Negro, que também não sabia o que aconteceu. Mas, do que parece, nós temos uma informação sobre o filme do As Noturno também, teremos aí talvez um desfecho sobre ele. Vamos conversar sobre tudo isso, mas não esqueça de curtir e comentar este vídeo, quero saber suas opiniões sobre todos esses assuntos, bem como se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Pois bem, caso você não soubesse, meus amigos e minhas amigas, em fevereiro de 2017, o diretor Chris McKay, que é conhecido pelo filme Lego Batman, sim, ele dirigiu aquele famoso filme do Homem-Morcego nas pecinhas de Lego. Pois bem, o diretor está empolgado pra fazer um filme, então, do Dick Grayson, Asa Noturna. Sobre o que seria esse filme, qual seria a sua ligação com o DCU e etc, nós não sabíamos porque nunca foi dado maiores informações sobre esse trabalho. Nós só sabíamos algumas informações quando o diretor Chris McKay falava alguma coisa, onde ele sempre estava empolgado e esperançoso pra que esse filme acontecesse. E a gente tem que lembrar que o Dick Grayson não estava tão bem estabelecido no DCU lá do Zack Snyder, que com o passar do tempo foi se transformando, porque na visão do Zack Snyder, o Robin de Grayson tinha morrido. O primeiro Robin é o que morre dentro desse universo aí, por isso que o Batman fica todo doloroso, todo assentido, todo sombrio também, levando ele a confrontar o Superman mais pra frente lá e depois ele tem que entender que ele está errado. Pois bem, né, a vida do Dick foi ceifada, possivelmente pelo Coringa também, pela Arlequina, fazendo com que esse personagem não existisse neste universo, ou melhor, existisse até certo ponto, mas depois, puff, não tinha mais ele. Então como é que você vai fazer um filme do As Noturna num universo onde ele já morreu? Era o complicador da parada, né, inclusive o contrato assinado em 2017, aí não tinha toda aquela visão envolvendo o reboot da DC e não sei mais o que. E quando eu digo reboot, eu não estou falando reboot do James Gunn e Peter Cephalon, não, 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 estou falando sobre o reboot que nós teríamos com o filme do Flash, que na verdade resetaria ou traria um universo diferente ali com o Batman e o Michael Keaton e traria inclusive a Batgirl. Na época do filme da Batgirl rolou muitos, mas muitos rumores que nós veríamos o Dick aparecendo nesse filme. Tinha uma imagem de bastidor também com o Robin lá, junto com o Batman e o Michael Keaton, né, pelo menos em grafite, nas paredes, dando a pista que a gente poderia ver esse personagem surgir por lá. Seria toda uma reformulação do universo do morcego para o DCU, com a possibilidade então de o Dick Grayson voltar. Era uma salada do tamanho do mundo, o pobre Dick dentro aí da transição de universos. Com a chegada do Cephalon e do Gunn, o Chris McKay tinha as esperanças então de poder voltar a este projeto e trabalhar com o As Noturna. Mas nós temos uma má notícia para quem é fã do As Noturna, quer ver o filme dele e ao mesmo tempo o Chris McKay. Visto que o jornalista Humberto Gonzalez do site The Wrap destacou que o projeto está morto, ou seja, não teremos mais pelo menos o As Noturna vinculado àquele projeto antigo, né. É bom ressaltar isso. Humberto Gonzalez é uma boa fonte, como o site The Wrap. Eu sei que não dá para garantir sempre que os insiders vão acertar toda vez, né, 100%. Não, não é bem assim. Mas de qualquer maneira, ainda assim, o Humberto é um cara confiável. E na verdade faz muito sentido esse projeto estar, entre aspas, morto, tendo em vista que com certeza o Gunn e o Cephalon têm uma pegada diferente que eles vão querer fazer no seu universo, no DCU, envolvendo o próprio Dick Grayson. Se nós temos um filme, que é o Brave and the Bold, focado em trabalhar a parte família, não pode faltar o Dick Grayson neste universo. Esse é aquele personagem que a gente dá meio que 99,9% de certeza que ele vai aparecer nesse filme para ser trabalhado junto com os outros Robins que podem aparecer, né. Eu ainda acho que nós vamos ter o Dick, o Demi obviamente vai ter, né, que já foi garantido, esse não tem como errar. Não vai ter Tim Drake, mas eu colocaria o Jason aí, né, morto, voltando com o capuz vermelho. E no primeiro filme, se eu vou acertar ou não, não sei. Mas eu acredito que a configuração da Baixa Família pode ser dessa maneira. Coloca talvez uma Batgirl ali também. Por mais que essa ferida que envolve a Batgirl, ela tá meio aberta ainda, né, com o filme cancelado com a Leslie Grayson. Não sei se eles vão querer colocar a Batgirl por agora, hein. Eu acredito que eles vão dar uma evitada. Mas talvez eles façam uma Batgirl um pouco mais enxuta para trabalhar os conceitos da Batgirl e aos poucos vão crescendo ela. Mas voltando ao Dick Grayson, não dá para dar certeza que ele está lá no filme, mas olha, é uma chance grande, realmente, de ele ser trabalhado por lá. Então, não tem como você trazer projetos do passado, tendo em vista que ele vai ganhar novos ares mais para frente. A gente nem sabia exatamente o que o Chris McKee queria fazer com As Noturnas. O problema antigo das gestões que envolviam os filmes da DC é que eles prometiam um mundo de filmes, só que não necessariamente eles conseguiam trabalhar com esses personagens ou o que eles queriam fazer com essa galera. Então, com certeza, eles devem ter assinado qualquer coisa lá para garantir um filme do As Noturnas sem saber exatamente o que ia acontecer com esse personagem. Até muito por causa desses fatores do passado, né? As Noturnas está morto? Dick Grayson está morto? Não está morto? Vai ser reformulado? Não vai ser reformulado? Foi prometido alguma coisa em relação a ele para o filme da Batgirl? Não sabemos. Então, esse era um grande problema no passado da DC, hein? A zona que envolvia ali essa distribuição de filmes dos personagens. Mas, sejamos honestos aqui, né? Essa informação que o filme do As Noturnas está morto não é uma novidade. Eu acredito que uma pequena minoria estava na torcida que esse filme fosse realizado, porque o restante da galera nem sabia que ele existia direito, né? Só sabia há tempos atrás que foi prometido esse filme. Mas, conhecendo a própria Warner, a própria DC, meio que você sabe que isso não vai acontecer. Então, era o tanto quanto presumível essa notícia envolvendo o Dick Grayson aí com o seu filme, né? Quem sabe mais para frente, depois estabelecido o Brave and the Bold, ele possa ter um filme para si, né? A galera cara no gosto aí do trabalho com o personagem queira ver mais dele também em outros trabalhos, né? Pode ser que aconteça isso. Ah, a gente pode ver quem sabe o Chris McKay voltar também, né? Já que ele tem um contrato assinado, não sei qual é o tempo de duração desse contrato. Mas, nunca se sabe o dia de amanhã. Inclusive, o filme da Canário Negro também acho que, olha, esse aí deve ter partido. Infelizmente. Não acho que eles vão explorar ela por agora, né? Talvez explorem a personagem junto com o Arqueiro Verde, em alguma série e filme envolvendo esse personagem. Não tem nada garantido também envolvendo o Oliver, mas o futuro no geral. Então, enfim, meus amigos. As Noturnas vai ficar em Standby aí, vai aparecer lá nos filmes do Brave and the Bold, sem sombra de dúvida. Se não aparecer o As Noturnas é golpe, hein? Já vou deixar bem claro isso aqui, hein? Se não tiver As Noturnas em Brave and the Bold, é golpe. Mas que eu me lembro, o James Gunn já tinha dado algumas pistas que esse personagem poderia aparecer, né? Quando os sites estavam fazendo pesquisas de quais personagens do DC poderiam aparecer no DCU futuramente, ele falava, ah, 5 desses 10 personagens que vocês falaram aí vão aparecer. 3 desses 6 personagens citados vão aparecer, né? E o As Noturnas estava lá, dentro das pontuações máximas que envolviam ali, né? A oportunidade de ele ser trabalhado em filmes. Então, eu diria que isso é garantido. Então, muita calma nessa hora. Não tem o filme dele, mas a gente vai ver no DCU, hein? Eu diria que é quase certo isso. Espero não errar, por favor. E antes de continuar, como sempre, convido os amigos a fazerem parte do Grupo Desconto Canal lá no Telegram, onde todo dia estou divulgando descontos. Estamos no Saldão na Amazon, no dia que eu estou postando este vídeo. Está quase acabando, faltam uns 2 dias aí para acabar. Então, tem que aproveitar. As promoções do começo do Saldão já eram, né? Já estão acabando. Então, tem que acompanhar forte aí, caso você tenha um quadrinho na sua mente lá, né? Viu a promoção? Não dá para pensar muito, hein? Senão, daqui a pouco esgota. Se estiver acabando no seu bolso, se estiver valendo para você, tem que aproveitar. Então, fica a dica máxima. E ali no mais, nós temos promoções também na Mundos Infinitos. Tem a promoção de até 35% de desconto no site. E se você usar o cupom CAVERNA15, você ganha mais 15% de desconto. Veja só. Só destacando que essas promoções não valem para pré-venas lá no site da Mundos. Fica a dica. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui os links para você fazer parte do grupo e, ao mesmo tempo, ali os links para você entrar na Mundos Infinitos e garantir os seus quadrinhos. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, na Mundos Infinitos ou qualquer outra loja da internet, use nos links que estão aparecendo na sua tela que, dessa maneira, você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Os links estão na descrição. Lembrando, você não paga nada a mais usando eles. E indo para o próximo assunto, vamos falar sobre Superman Legacy. Porque nós tivemos algumas imagens sendo tiradas dentro do departamento de artes do filme com uma cachorrinha que estava lá. O nome dela é Nora e o próprio James Gunn chegou a postar nas suas redes sociais que eles estavam, então, no departamento de arte. Inclusive, ela estava trajada aí com as roupas do Superman. Veja só. Devidamente caracterizada. E dentro dessas imagens do departamento de artes, você via algumas referências ocorrendo por lá. Como, por exemplo, capas de quadrinhos e também um bonequinho do Superman lá com um uniforme interessante. Que é basicamente aquele uniforme que a gente já conversou por aqui no canal. que é o uniforme com o emblema preto. Fiz todo um vídeo explicando toda a origem do emblema e assim por diante. Inclusive, é bem interessante quando o Superman usa. Nós temos referências. A obra dos Fleischer lá com aquele desenho excepcional do Superman. Que foi base, inclusive, para a construção do Batman Limited Series. Veja só. Sem falar que esse uniforme do Superman aparece também em Nova Fronteira. Aquele quadrinho da Arvin Cook. E chegaram a especular também rumores que pode ser um projeto que eles vão usar de inspiração para a construção de um evento ou mesmo um filme da Liga da Justiça. James Gunn já deu umas pistas nesse sentido também compartilhando o quadrinho lá da Nova Fronteira. Será então que a gente pode realmente ver esse uniforme sendo usado pelo Superman? Parece que está caminhando para este lado aí, né? Já que está lá no Departamento de Arte. O que é bom ressaltar que pode não significar nada, meus amigos. Então, vou destacar aqui que é uma especulação, né? A gente está vendo imagens dentro do Departamento de Arte. Pode ser que vá para esse lado, pode ser que não vá para esse lado. A gente vai ver mais para frente. Inclusive, existe ainda a discussão sobre o Superman usar o calção por cima das calças. O Gunn ressaltou também nas redes sociais que ele ainda não sabe como é que eles vão colocar o Superman com o calção, sem o calção, né? Por cima das calças, mas deixa claro. E que isso é uma das menores preocupações que ele tem no momento. Eu diria para vocês que talvez seja interessante se eles fossem full uniforme do Superman, tal qual são os irmãos Fleischer aí e com o passar do tempo, conforme a gente vê em Nova Fronteira. O emblema preto, o calção por cima das calças, deixa uma coisa bem clássica a zona. que nem a gente viu também em Superman & Lois, que ficou bem bacana o uniforme lá no Superman. Então eles poderiam seguir esta pegada. O emblema preto pode também significar os tempos que o Superman vive, como por exemplo, lá os heróis que ainda não tem um guia, né? E que daí acabam caindo na porrada todo mundo e nós temos o Thor sendo muito extremos. Então isso pode representar os tempos que essa galera vive, o emblema especificamente. Para com o passar do tempo, o Superman troca esse emblema para o amarelo mesmo, né? Depois que ele conseguiu guiar todo mundo, com a aparição de novos super-heróis, inclusive a Liga da Justiça, as coisas mudem, né? Seria interessante ele assumindo, por exemplo, a liderança da Liga da Justiça e colocando um novo uniforme, com um novo emblema, para simbolizar, então, uma nova era para super-heróis. Então parece que eles podem ir para essa pegada envolvendo esse uniforme clássico do Super. E além do mais, dentro dessas imagens de bastidores, apareceram capas de quadrinhos ali que enfatizavam muito o Krypto. O Krypto já foi dito que ele vai aparecer no filme. E realmente parece que o mascote do Superman, que também é de Krypton, vai ganhar um bom destaque. Podemos ver uma boa atuação desse personagem com as dicas que tem aparecido no departamento de arte. Que é uma figura que as pessoas podem achar um tanto quanto questionável. Vamos destacar aqui, que galhofa é esse negócio, um cachorro com super-poderes. Mas, para o outro lado da brincadeira, pode ser realmente algo diferente. Eu acho que pode ser diferente. Esse personagem simboliza outras épocas importantes da vida do Superman. Traz os ares um pouco mais tranquilos. E talvez evocando um pouquinho também o que é, por exemplo, a Era de Prata, que a gente viu um crescimento forte da super-família, assim por diante. Isso pode ser bacana para você ver um outro escopo do núcleo do Homem de Aço. Então acho interessante. Mas, então, talvez com essas imagens que nós vimos tenha a chance do Crypto ter uma boa participação nesse filme por completo. Já que a animação do Crypto e a Liga do Super Pass não deu muito certo, eu achei bem mediante essa animação aí, podemos ver algo diferente mais para frente com esta figura. em live action mesmo agora. Mas, dito tudo isso, eu quero saber de você. Acredito que cada vez mais estamos perto de ver o Superman usar o uniforme com o emblema preto? Acha que não vai por esse caminho? Gostou da teoria envolvendo a transformação ou a mudança uniforme conforme vai passando a chegada do Superman como o grande herói da Terra? E o que você acha do filme Noz Noturna? Fica triste pelo fim e ao mesmo tempo você acha que ele vai aparecer no Brave The Bold? Traga nos comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. E aproveite e veja outros vídeos do canal com as informações envolvendo a construção do mapa do The Silk que está sendo feito pelo James Green. Deixa aqui o emoji morceguinho nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso que eu ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho e dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.